Fala família, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Esse é o primeiro vídeo da nossa série de jogando o mapa dos inscritos. Onde eu jogo o mapa que vocês fazem, alguns mapas que vocês mesmo fazem. Então, se vocês quiserem mais vídeos dessa série, deixem logo o like aí pra jogar, poder compartilhar o vídeo. Tem dois vídeos aqui, ou tem dois mapas que já foram feitos. Um foi pelo V5 Play e o outro foi pelo Isaac. O do Isaac, ele não me explicou muito bem o que é. Que é o mapa. E o do V5, ele falou que é um mapa de Hegis Cone. E quem, na descrição do vídeo, eu vou deixar o vídeo que o canal dele, que quem falando desse mapa. Eu vou começar por esse aqui. O Timon foi só pela versão mais nova do Zog. Ele não pode ser carregado. Hum, esse aqui não pode ser jogado. É, aquele lá não pode ser carregado. Deixa eu ver esse. Aquele lá não pode ser carregado, eu não sei se eu vou atualizar o Minecraft. Eu vou atualizar o Minecraft depois. Pra poder entrar nele. Vamos ver esse aqui, entra. Parece que é entrando e o céu lá cravando. Céu lá cravando, 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 cravando. Parece que aquele lá é o do V5. Parece que não é legal pra entrar no mapa do V5. Desculpa aí, V5, mas eu não posso atualizar o Minecraft porque... Porque a nova versão do Minecraft não pega o Bedrock Salmon ainda. Porque o Minecraft... Ele meio que faz a versão aí depois que ele agapica pra poder aquela versão pegar águas de boa. Então, não vai dar, cara, pra jogar até o mapa. Mó, eu acho que esse aqui é o do Isaac. Então, o do Isaac vai ganhar pra jogar. O Isaac fez em uma versão mais baixa. Ele fez na... 1.14.2.50 Ô Isaac, vem, me chamo Isaac, seu inscrito. Guerrego Bedrock Salmon. Manga salve, por favor. Salve, Isaac. Tudo bem com você? Espero que goste do meu mundo. Tchau. Caraca, já tá me expulsando. Dica 1. Faça tudo que a splaca mandar. Não, se a splaca mandar eu pular na larva, eu não vou pular na larva, não. Vá ao templo e encontra outra casa feita por mim. Apesar do que era um buraco que eu lavo, nem queria, eu lavo no templo. Ok, vá ao templo. Ao templo, ao templo, acho que é o templo do deserto, né? Provavelmente é o templo do deserto. Uma caverna. Será que essa caverna é o templo? Não, acho que essa caverna não é o templo. E se eu me perguer aqui, Isaac, era pra que ele saiba uma trilha, cara? Eu vou me perder, eu tô igual dele. Acho que eu vou me perder. Hum, ali é uma vila. Uma vila, eu acho que não, é um templo. Não sei se é uma vila, pode ser só mais de templo. Será que alguma dessas casas foi feita por ele? Porque ele falou que era pra encontrar o templo e uma casa feita por ele. Será que alguma dessas casas foi feita por ele? Eu não sei se é de nada. Será que é um monguinho criativo? Agora que eu vejo que é um monguinho criativo, velho. Hoje, oh, shit. Não entendi foi nada. Como assim, um monguinho criativo? Será um criativo que é pra procurar depois? Hum, templo, 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 templo. Templo, templo, templo. Templo, 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 templo. Templo, 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 templo. Ah, será que aqui? Não, é que é o lugar onde eu comecei. Será que o templo é só ir rec pra lá, pra onde a placa aponta? Mas que sim, eu acho que, é isso que qualquer uma pessoa normal faria. Iria pra onde a placa caindo. Mas será que não é pra frente da placa? Para, velho. Sacanado, velho. Ah, vou dar um barra locat aqui com um sanguízo aqui, ó. Agora eu não sei se o templo é um templo, ou é um templo fake por ele. Aí é, se for um templo fake por ele, aí fica difícil essa. Vou ir lá, né, pro tempo mais próximo. Olha, pra direção apóstico da que eu tô indo. E o banho é só que eu venho, pro lugar opóstico do que era pra ir. É pra lá, se é negativo é pra lá? Não. Pra lá aumenta. Não, é pra cá mesmo. Se o número é negativo, cai pra cá. Olha, outra vila, véi. E sabe que é onde é que eu chamo isso aqui de templo, véi? Isso aqui é uma vila? Ou será que eu fui pro lugar errado? Encontre um poço e pule e encontre uma zornada. Eu acho que eu ganho ao contrário. Agora é porque eu ganhei só um... Dica, cara. Na próxima, eu ganhei só um grilho. O poço. Última zornada. Pule esse buraco no seu lado. Foi primeiro no poço, né? Que ali é a última. Então eu vou logo aqui. Pé de espada e batalha. Ok, mas tá no criativo, né? Escada e zoqueia, espada e batalha. Zornada 1, apocalipse zumbi. Ah tá, essa aqui é a Zornada 1, então ok. Eu acho que a vila era o templo mesmo. Ok. Como é que eu vou passar daqui? Que a mãe. CK2. E aí? Tem um spawn aqui, é... Um escudo. Escudo é massa e com escudo fica top. Tudo vai bem se você quer um escudo, porque um escudo você pode se defender, em vez de só apanhar. Programadores fazem um sistema todo pronto para o uso, bem explicado, todo mundo devia saber como usar ai usuários. Mas funciona! E agora lá o outro episódio. Não é Kralasa não, né? O que é Kralasa? 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 É Kralasa? O que é Kralasa? O que é Kralasa? Só uma expressãozinha de leve, sabe? Aquela voizinha garrafão. 1, 2, 3, e eles tem que sair do meio para poder chamar os outros. 1, 2, 3, e eles tem que sair do meio para poder chamar os outros. 1, 2, 3, e eles tem que sair do meio para poder chamar os outros. 1, 2, 3, e eles tem que sair do meio para poder chamar os outros. 1, 2, 3, e eles tem que sair do meio para poder chamar os outros. 1, 2, 3, e eles tem que sair do meio para poder chamar os outros. 1, 2, 3, e eles tem que sair do meio para poder chamar os outros. 1, 2, 3, e eles tem que sair do meio para poder chamar os outros. 1, 2, 3, e eles tem que sair do meio para poder chamar os outros. 1, 2, 3, e eles tem que sair do meio para poder chamar os outros. 1, 2, 3, e eles tem que sair do meio para poder chamar os outros. 2, 3, e eles tem que sair do meio para poder chamar dos outros. 2, 3, e eles tem que sair do meio para poder chamar os outros. um preque de Wicker Esqueleto, que no caso é os Esqueletos Mursados, uma coisa assim, e o Wicker de Wicker mesmo, Wicker Boys era só Wicker. Eu vou dar um pause aqui pra enquanto que eu vou pra lá, agora eu vou pausar pra enquanto que eu vou pra lá. Molecas, o que o Isaac fez? Querer que eu derrote o Wicker Boys sem arco. Complicado. Chegamos e agora vai ganhar certo. Olha o meu crook de Wicker aqui. barra fio, arroba e, type igual a, Wicker. Agora sim véi, agora. Pronto. Cadê ele? Ali. Pronto, o Wicker Boys acabou. O que a merera está? Cê cagou igual minha cara explosão com o Wicker Boys? Caraca véi, virou um craqueiro lá gigante. Era só cantar essa parte e virava uma carazinha, um prédio de pedra. Calma, prédio de prega. É louco. Pois é né gente, deixe o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe o like aí. Que ajuda muito mesmo gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus. Fui. 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 Vamos lá.